São quatro episódios, ou pode entrar lá no YouTube e procurar o nome legendado, já aparece o filme completo. E você atuou no filme? Eu sou o ator principal do filme. Principal, caralho, você é louco, mano. Vai ser, o cara vai ser coadjuvante? Não pode. E Hollywood, nunca chamou você pra participar de um filme? Ainda não? Não. Do filme do... Pô, você é um cara que... Falando sério agora, você é um cara que pode fazer a continuação do filme do Rambo, cara. Não, mas agora a única coisa que tá pra ser feito o filme agora, não vai ser mais em seriados de filmes americanos. Certo. Vão ser gravado, vão ser regravação do Bud Cops, Agente de Elite, e depois o filme 2, que é um filme especial, que é o CSBD Especial, que é um esquadrão de elite também. Mas vai ser filme ou vai ser série? Vai ser filme. Ah, entendi, entendi. Olha, e você teve... Eu me admiro dos caras não terem chamado você pra participar do filme do Bop, pô. Você poderia, sei lá, ter dado uma participação especial no filme do Bop, né? Eu fico assim... Acho que é um talento desperdiçado. Você que tem uma puta de uma experiência, tem um know-how, aí militar é enorme, né, cara? Então acho que deveriam... Olha, já vai a dica aí pro pessoal que grava aí, os brasileiros aí, os diretores brasileiros, que o baguncinho aí tá apto pra poder fazer um filme aí violento, né, meu? Mas os filmes dele tem que ser violento. Não vem com o filminho meia boca, não, que não vai servir. É ou não é? No filme você lutava? Não. Não? E você já teve que desarmar alguém na luta? O cara veio pra cima de você lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, sei lá. E você, tipo, pá. Isso é louco. Já aconteceu? Não. Não? É só na bala, meu. Não, mas já tem que ser assim, caralho. Eu já... Até aqui em São Paulo, aprende com baguncinha, caralho. Esse papo de ficar rolando no chão aí, ó. É, pra cá, bom? Pode falar, pra cá, bom? Eu vou abrir o TikTok aí. Ah, esse papo de ficar rolando no chão, não. O baguncinha é sentar o pau. É ou não é baguncinha? O cara veio pra cima, é tiro. É chumbo. Se o cara vir tomar sua arma, você tá armado. O cara vir tomar sua arma. A única coisa, se ele tentar pegar a minha arma, eu sempre uso a segunda. Aí, pô. Então, se ele tentar pegar a sua principal, você tem sempre a segunda. Sempre a segunda. Isso. E a sua segunda, qual que é a sua segunda? E sempre na Polícia Americana, sempre eu usava, sempre duas Colt 1911. Certo. 2.40. Então, a sua segunda arma é uma Colt 1911? É uma Colt. Ah, entendi. Todas as duas Colt. Entendi. Pô, cara, que legal, mano. E lá nos Estados Unidos, assim, você chegou a patrulhar lá, assim, fora da SWAT, né? Você chegou a patrulhar, assim, outra cidade americana lá que deu algum problema. Tem muitos imigrantes, né, mano? Tem muitos imigrantes que... Os caras vêm correndo, os coiotes que falam, né? Eu uso outro veículo também. Eu uso uma Trailblaze SS também preta. Lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos. E essa picape agora também é minha. Também é sua? E ali na fronteira, você chegou a patrulhar a fronteira ali com o pessoal? Fronteira você não fez aquela parte ali de patrulhamento na fronteira, né? Não. Entendi. Ela tá falando aqui, ó, como é que funciona? A bala realmente capota a munição? Quando você dá um tiro, ela vai capotando até atingir alguém? Não. Nossa. Ela vai reto? Reto. Isso daí é balela. Isso daí é falso, é falso. Não, é bom a gente falar com ele que ele sabe. Ele vai explicar corretamente como é que funciona, pô. Qual foi a maior quantidade de tiro que você já deu? Foi da Califórnia. Foi 50 mil balas. 50 mil balas. Aquela que matou... Matou 50, né? É aquele tiroteio lá, caralho. Isso é louco. Amanhã vai estar no SBT isso daí, mano. Não, ó... Imagina a reportagem, o cara matou 50... Você conhece alguém que já matou 50 bandidos? Não. Não conheço. Não, até tem aqui no Brasil, mas é... Detalhe, a 50 dele foi uma ocorrência. Uma ocorrência. Aí é difícil, né? A ocorrência sua que você mais matou bandidos foi quantos bandidos? Foi três. Três? Três. Caralho. Três. A dele foi 50, nenhuma ocorrência. Você tem que ver. Nem o Andrei chega nisso daí. Andrei, Adriano. Se somar do Andrei, o Adriano, Malta... Uma Malta não vai chegar, mano. Nunca. Ô, Mike, lá nos Estados Unidos, quem de famoso que você conhece lá? Nenhum. Nenhum? Caralho. Esse cara tá perguntando aqui, ó, se você já conheceu o Leonardo DiCaprio. Não. Não? Você não conheceu nem o cara que você meteu um chifrão nele lá, né? Você meteu um chifrão no cara, né? O marido da... Não, não. A Kate Weasley, na época que eu teve relacionamento com ela, ela não tinha contato muito com o Leonardo DiCaprio depois do filme. Ah, então. Porque ela era casada com o Leonardo DiCaprio. Mas então, o término do relacionamento dela com o Leonardo DiCaprio não foi por sua causa. Não, não. Você pegou ela, você casou com ela depois que ela já tava separada. Sim. Ah, entendi. Mas também o Leonardo DiCaprio não ia ser louco de querer peitar você, né, mano? Não ia dar, né, meu? Não dava pra ele, né, mano? Não dava, não dava. Sem chance nenhuma. Pergunta se ele já tirou de sniper e depois segue com o 7 de setembro. Você já tirou de sniper? Sniper, fala pra gente, mano. Porque tem um Pedrinho, policial civil, ele é sniper do GER. E ele tá perguntando isso daí. Ó, é sniper. Como que é um sniper, mano? Você acerta quanto de distância, assim, pra você acertar? A sniper, que é uma .40, que eu sou dono de uma delas. Certo. Eu atiro entre 15, 45, até 80 km de distância. Caralho, 80 km? 80 km, eu não erro nenhum disparo. Nossa, 80 km. O bagulho é longo, hein, mano? E qual foi a maior distância que você acertou? Você lembra da operação que você tava? Você tava o quê? Uns 80 km? A operação na época que eu fiz lá nos Estados Unidos, eu não lembro mais ou menos a velocidade, a longitude toda dos disparos. Certo. Mas você já teve que usar o fuzil. Sim. Ele abraçou o fuzil. Aqui no Brasil chama como fuzil. Lá nos Estados Unidos ela é chamada de sniper. Sniper .40. E agora eu vou ter treinamento agora com a Sniper .50. Caralho. Que é de grande impacto. Sniper .50? A .50. Que tamanho que é? Gigante. Não, é uma criancinha que faz um... Faz uma brincadeirinha. Uma criancinha monstruosa. É. E eu tenho até foto dela. É mesmo? Caralho, mano. Aí sim, mano. Tem foto dela aqui. Aqui ele fala e não tem esse negócio de falar, ah, mentira. Ele prova, caralho. Ele prova, caralho. Ele prova. Não, não, gente. Tem que ver, mano. Ou, ele desma... Ele acerta o bagulho a 80 quilômetros de distância. Ai, torna. Isso é louco, velho. É monstro. Monstro, caralho. Monstro. Eu não estou acertando nem a 80 centímetros. Olho fodido, aí. A catarata no olho. Puta que pariu, mano. Caralho, mano. Ai, mano. Olha, mano. Os caras fazem uma pá de perguntas aqui, mano. O bagulho não para, mano. Aqui é a nova carteira aqui, ó. Olha, garalho. Essa é a sua. Mostra aqui, ó. Essa é a nova carteira. Aí, ó. Porra, mano. É a nova carteira do FBI. Do FBI? Agora eu vou achar... É que agora você está comandando lá no FBI, né, mano? Então tem que ter a carteira, pô. Agora eu vou achar aqui a monstrinha. Mano, os caras estão mandando perguntas aqui, Mike. Vamos pegar aqui, ó. Vamos te mandar. O cara falou que ele acerta aqui. O cara está em Santos e ele acerta aqui de São Paulo. Aí, caralho. Não, aí é foda. Os caras estão perguntando aqui, ó. Falcone, o que significa CSPD? CSPD significa Comando Super Patrulha Delta Especial. Aí, caralho. Aí, caralho. Puta que pariu. O cara, para chegar nesse nível, ele tem que ter o quê? Qual o quesito que o cara tem que ter, o baguncinha? Ah, meu filho, é muito treinamento. Muito treinamento, né, cara? Tem muito operações táticas. Porra, mano. Tem que ser... Assim, tem um pessoal interessado em seguir essa carreira aí. Como é que o cara faz? Qual os cursos que o cara tem que ter? Os principais? Ih, aí você me pegou que eu nem lembro mais, não. Mas você fez tanto curso, né, mano? Foi muitos. Caralho. Mas qual o principal, assim, o mais fodido mesmo? A da SWAT, né, mano? Não lembro muito, que é muitos... Muitos cursos, né? Muitas provas e muitos treinamentos. Caraca. Ó, mandaram aqui. Mike, você tem ideia de quantos bandidos você já matou? Puta, mas... Não. Não tem um controle, né, mano? Assim, para... Você já namorou alguma policial? Não. Não? Ó, o pessoal está perguntando qual o seu salário atual. Em dólar. Em dólar. Não, não sei, mais ou menos. Isso daí é o pessoal que administra para você, né? Sim. Entendi. Vai lá, vai lá, irmão. Vai lá. Dá uma força para ele aí. Não, ó. Espera aqui, já.